Muito bem gente, agora você pode, não só pode como deve, seja bem vinda a TV Batatinha a cada dia que passa inovando ainda um pouco mais, um minuto, você tem um minuto para fazer a sua reivindicação, não é mesmo? É bem melhor, sabe por que? Quando você aqui reivindicar os seus direitos, contra fatos não existem em argumentos, não é mesmo? Você pode até filmar com o seu celular, depois ir para frente da câmera do seu celular e aí você fazer a sua reivindicação. Você chega e faz assim, você pega o celular, pega, bota o seu celular para filmar, filma tudo, ó, direitinho, depois você vira o celular e faz, olha eu estou aqui na TV Batatinha para dizer que esse é absurdo para denunciar. Cadê os vereadores que passaram por aqui, o prefeito? Cadê as autoridades? Seu secretário, secretária, atende lá quem for para resolver. Outro detalhe, com o seu celular também você pode filmar o abandono do colégio, do posto de saúde, de um final de linha de ônibus. Você pode filmar a sua rua que nunca viu um asfalto, desde quando Cabral descobriu o Brasil, mas consta na administração municipal que já foi asfaltada o dia, o nego levou só o dinheiro. E aí ninguém fala, repare, sua rua foi dada como asfaltada, quando foi que a sua rua viu asfalto? Será que teve dois Pedro Álvares Cabral? Um antes de Noé e outro depois? Perguntar não ofende. Pois é, seja bem-vindo à TV do Futuro. Aqui, o mais gostoso é que depois de tudo pronto, bem arquitetado, bonito como você está vendo aqui na tela, na tela, aqui na tela, aqui na tela da TV Batatinha, como você está vendo. Nós vamos jogar no Facebook, Instagram, Twitter, olha, se você não sabia, YouTube e deixar passando aqui na TV Batatinha. Vinha para o Fanpage TV Batatinha, Batatinha Notícias, Batatinha, Facebook, tvbatatinha.com.br e batatianoticias.com. Seja bem-vindo à TV Batatinha. Está na hora de você falar, você tem um problema de saúde, ainda não conseguiu resolver, caso de aposentadoria, com um minuto você pode denunciar. Você está com um problema no final de linha de ônibus, não tem linha, está abandonado, você pode denunciar. Você tem diversos problemas, você pode denunciar. Essa é a sua oportunidade. Então, se você não mora em Salvador, ou mora em qualquer outra cidade, ou outro estado, qualquer lugar desse Brasil, desse país, ou até fora, quer fazer uma reivindicação, faça através do celular. E mande para o batatianoticias, arroba bol, ponto com, ponto br, batatianoticias, arroba bol, ponto com, ponto br, ou 718530, 5181, WhatsApp. A gente salva, remo dela, deixa bonitinho e joga aqui nas redes sociais. Seja bem-vindo ao futuro, seja bem-vindo à TV Batatinha. Um abraço a todos vocês que acreditaram, hein? TV Batatinha é isso mesmo, Batatinha sempre criou. Sai da frente, e vocês que são autoridade, me perdoem, viu? Secretário, secretária, prefeito, vereador, governador, me perdoem, viu? Para vocês que estão no poder, que ganham do povo, ganham o meu, desse povo suado que trabalha, e muitos não fazem nada. Vá procurar o que fazer. Dá licença que eu vou agora, sabe fazer o quê? É editar alguns vídeos que vai lhe fazer algumas reivindicações. Beijo no coração, seja bem-vindo à TV Batatinha. Um minuto com Batatinha e a TV do futuro. Beijo no coração, seja bem-vindo à TV Batatinha.